Eduardo, tá tudo bem aí com você, rapaz? Então, eu, assim, agora tocando num ponto, num assunto mais leve, né? No que toca a sabedoria blush nas shoulders, né? Eu descobri que essa semana, né? Por várias maneiras, né? Que existem um... que eles estão estudando aí uma nova classe de seres, né? Porque tem as aranhas, todo mundo sabe o que é uma aranha, né? E a parte da biologia que estuda as aranhas é a aracnologia, né? Não sei se você sabe. Mas só que tem os aranhoides também, que foram descobertos agora. E, coincidentemente, eu fui visitado por um aranhoide. Mas não é nada agradável, né? Essas criaturas... você deve manter a distância. Mas o principal dos aranhoides são as aranhuchas, né? Quer dizer, na verdade, quando se fala de aranhoides, está se referindo às aranhuchas. E tem dois tipos, né? Duas espécies de aranhuchas. As aracnozoruchas e as aracnocoruchas, né? As aracnozoruchas, elas têm dentes cerrados, né? E as aracnocoruchas, elas têm dentes dentados. De qualquer forma, elas não são companhias muito agradáveis, assim, entendeu? Isso deixa marcas eternas, assim, entendeu? Indeléveis. Então, mas existe uma diferença muito grande entre as aranhas e os aranhoides, né? No caso, as aranhoxas, né? Tanto é que, da mesma forma que na biologia, né, a aracnologia estuda as aranhas, né? Tiveram que criar uma outra disciplina, né? A aracnosofia. Porque essas aranhoxas, elas têm um estatuto de existência, assim, meio metafísico, entendeu? Elas têm uma coisa, assim, meio para além da humana compreensão. É uma coisa, assim, difícil de alcançar, entendeu? Elas têm outro, entendeu? Eu acho que elas, isso vai dar muito pano para a manga, o Eduardo, né? Mas eu, além de eu ficar sabendo da pesquisa sobre as aranhoxas, né? No caso, os aranhoides, ou aracnoides, né? Eu fui visitado, né, por uma aracnosorucha, que é justamente a pior de todas, né? Que tem o dente cerrado, né? E, olha, eu posso dizer para você que isso deixa marcas, deixa marcas. Quer dizer, não é uma coisa muito agradável. Tá o quê, Eduardo? Mas é isso daí, rapaz. Depois você me fala aí como é que estão as coisas por aí, viu? Eduardo, eu tive uma notícia impressionante, cara. A Universidade da Falicórnia, lá nos Estados Banidos da Afamérica, vai ser o... Eles criaram o doutorado em aracnosofia, rapaz. É o primeiro doutorado do mundo, inclusive eles vão sediar, eles vão se tornar uma sede, um centro de excelência, né? Que vai, inclusive, ser capaz de criar outros centros em outras universidades, como é o caso da Universidade de Câmbira, em Porto Blau também, né? E por aí vai, cara. Eu acho que é capaz deles conseguirem encabeçar. Aí também o patriarca da Igreja Heterodoxa Russa aí, né? Também falou, aconselhou que a humanidade faça uma novena para Santo Expandito, né? Para tirar a invasão de... Para poder afastar a invasão de aranhuchas, né? Dos aranhoides, porque eles chegaram na Terra, né? Não sei se você está sabendo. Eles invadiram já o planeta Chodras, mas já chegaram aqui no nosso planeta, na Terra. Estão começando, então... Agora, a Igreja Universal do Reino de Mamon, né? Eles alegam poder acabar com a invasão simplesmente com uma tal de uma fogueira benzida lá, que você paga um dízimo lá e eles conseguem tirar, viu? Mas, enfim, a coisa está fervilhando, cara. Está fervilhando. Depois eu te passo mais notícias desse evento terrível que está acontecendo aí, né? Nesse universo paralelo aí. É, e também já até descobriram a origem das aranhuchas. Elas vêm de um planeta chamado Marte Ucha. O Marte Ucha fica, acho que, bem longe daqui, viu? E ele é o seguinte, elas têm um apetite muito voraz, né? Então, de tanto elas cravarem o dente, né? De tanto elas atocharem o dente na camada lordosa dos seres vivos de Marte Ucha, eles acabaram com a vida no planeta Marte Ucha. Entendeu? E elas começaram a se devorar mutuamente, né? Aí entrou o canibalismo, porque já não tinha mais nenhum ser vivo lá, só elas, né? E aí depois elas... A fome continuava e elas começaram a devorar a... A camada... O solo do planeta, entendeu? Então elas começaram a devorar o pó do planeta. E acaba que o planeta foi destruído, né? Então elas tiveram que, para sobreviver, pegar carona em cometas, asteroides e coisas assim, entendeu? E elas se transferiram para outros planetas, né? Aí elas foram invadindo o universo cósmico, né? E elas podem devorar, inclusive, o próprio universo cósmico. Então existe realmente um grande perigo, viu, Eduardo? Porque além de insetos mediúnicos, elas têm um... Uma fome sobrenatural, entendeu? E um metabolismo que escapa a compreensão humana, entendeu? Então elas comem muito e podem devorar tudo que vem pela frente. Entendeu? Elas têm uma imensa fome pela camada lordosa, né? E se não tiver camada lordosa, elas comem até tudo. O osso, o tutano, o que for, entendeu? Então é isso daí, rapaz. Elas precisam ser detidas, né? Eu acho que nós temos que colaborar para o avanço da aracnosofia, né? Que elas têm um estatuto meio metafísico, assim, de existência, né? E tentar compreender essa complexidade esotérica, que é essa problemática e as questiúnculos que estão por trás dela. Entendeu, Eduardo? É isso aí, rapaz. Depois você me diz aí como é que estão as coisas. Fala, Eduardo. Tudo bem? Esse aqui é mais um aspecto da sabedoria blusht nefrodas, né, Eduardo? E é isso, rapaz. Eu sei que eles estão estudando ainda as aranhuchas, né? Os aranhoides. E eles estão chegando à conclusão de que eles são insetos mediúnicos, viu? Eles conseguem detectar um otário a nove quilômetros de distância, né? Porque eles precisam, as aranhuchas, elas precisam, elas precisam inserir os seus dentes até a camada lordosa, entendeu? Mas para isso elas usam de determinados ardis, né? Então elas precisam detectar um otário, porque esse é o principal, é o tipo de perfil, né? Que se deixa levar pelos ardis dessas criaturas. Então, elas têm essa, eles são insetos mediúnicos, né? Então, e está havendo uma invasão, né? Eles estão tentando ver se a aracnosofia avança, né? Para descobrir qual é o mecanismo mediúnico que ela tem nas antenas, né? E está, porque está havendo uma invasão de aranhuchas lá no planeta, no planeta Choudras, viu? E está uma coisa terrível lá, rapaz. Eles estão passando por um perrengue lá, entendeu? Então, está virando uma praga, entendeu? E isso pode chegar aqui, né? Então, pode chegar, porque elas podem viajar dentro de algum cometa, entendeu? Isso é outra coisa que descobriram, né? Que elas podem passar, ultrapassar a atmosfera de algum planeta e ir para o espaço e sobreviver algum tempo no vácuo, né? Até elas pegarem carona em algum meteorito ou em algum cometa, né? E elas podem ir para outros planetas, entendeu? E elas estão, parece que existem, elas são inteligentes, já tem um plano delas invadirem a Terra. Entendeu, Eduardo? Então, nós temos que a aracnosofia e o estudo das aranhuchas e dos aranhoides, né? Tem que avançar para descobrir uma forma de interceptar o mecanismo mediúnico telepático delas, entendeu? Então, você está também convidado a fazer essa pesquisa. Então, você está também convidado a fazer essa pesquisa.